Olá, boa noite. Meu nome é Felipe, eu tenho 22 anos, eu moro em Limeira, eu moro de Brasília, eu moro com meus parentes e minha irmã, eu não tenho irmãos. Eu estudo inglês porque eu quero visitar outros campos, no meu tempo, eu gosto de beber com meus amigos, eu gosto de comer barbeque, pasta, pizza, e é isso, tchau tchau. Legenda Adriana Zanotto